O que é que tu fazias com o teu head na GLAQ? O que é que tu pensavas com o teu head na GLAQ? Porquê é que tu chamavas com o teu head na GLAQ? Nesses dias só choravas com o teu head na GLAQ Os dias só ficavas com o teu head na GLAQ É que Deus é que tu oravas com o teu head na GLAQ Como é que te comportavas com o teu head na GLAQ? Diz-me como é que te comportavas com o teu head Me dá mais life Tirei-se a chota da minha cabeça eu churco Eu vou tocar na música e ainda vou dar mais hype A moícia não soprou os dramas bem Dor nunca vai passar eu disse hoje o pai É mulher que tu chamas mãe Faço uma beca a seguir os traumas bem Diz-se a do que é que tu amas mais Trago pra quem a tua vida é causa de bem Nem sei bem se o que a gente faz é uma causa do bem Foi uma pausa no brander hoje que eu vou ver o Rossi e o Manuel Chama-me como outro herói Mas eu fui escolhido pelo pai Deixa-me viver eu vou tentar continuar a história E eu já sei que é headshot se eu ligar pra alguém ou se eu chamar ajudo Headshot se eu me aventurar e se eu tentar a fuga Headshot eu sei que se eu olhei caralho eu vou encarar o tubo Headshot, headshot, headshot O que é que tu fazias com a tua head na black? O que é que tu pensavas com a tua head na black? O que é que tu chamavas com a tua head na black? Existias ou choravas com a tua head na black? O que é que tu fugias ou ficavas com a tua head na black? O que é que tu oravas com a tua head na black? Diz-me como é que tu comportavas com a tua head na black? Diz-me como é que tu comportavas com a tua head na black? Headshot Coração em gelo Jamami no velório doido a puxar os cabelos A renunciar a todas as rezas que um dia fez adeus Do que o mais novo foi embora e não lhe fez adeus Aconteceu, bruh Situação que faz trovas, mijar na roupa uma bota Rumba a tua porta da casa, corda onde está bofa Tu calas, vês a tua cota com a black E uma almofada amarrada a cabeça e pensas em tudo Mas não vês nada, o orgulho espírito soldier Faz terguer o peito a pala e levar com o pólvora Ir pra cá vou dar a sola ou vou revolva Vês os dois tomates a virar a polpa Pedir desculpas não resolve, a situação está decidida Headshot de seguida e dá-se o fim da linha Head encostada ao drag, beija a morte por um gatinho Mas não é um filho de Deus que vai pôr o fim na minha Life Sinto-me protegida até com a head na black Seja o que Deus quiser eu não me importo, eu sinto tanto Eu estou confuso, não é justo, eu trabalhei durante anos Mas dessa pessoa galho eu acho que já não me levanto Manu porque que não acabas já o que começaste? De qualquer forma os meus bois vão querer te encontrar Logo agora que tudo estávamos a correr também Apareceste para me fazer para no time, meu boy O que eu passei, tu passaste, estivemos juntos em baixo Jurei que se resultasse, íamos dividir Eu tive oportunidades e senti gritos e aplausos Mas acho que esse é o meu sonho, não vai passar aqui Sei que mais cedo ou mais tarde todos esses meus pecados Iam surgir de algum lado, voltou a ser controlado Mas agora querem acabar com a minha life O que é que tu fazias com a tua head na black? O que é que tu pensavas com a tua head na black? O que é que tu chamavas com a tua head na black? Mas isto é só chorar, mas falta o hero Eu já tinha dito Já morri várias vezes, mais uma nem matava Então dispara, brado Dispara balas à toa, nigga, eu não morro a meme Prefiro contar histórias ao Mike com tropa de celos É sempre a mesma merda Não quer saber, nigga? Dispara, vai Dispara, LSS, homem, mata a foca Queres-me ser o Dito ou Kappa? Queres-me ser o Shadow Fata? Fala, nigga, dispara então Dispara, vai Dispara, boy Breezy, não chões Purchase os tracks hoje Eu tô na pôs Eu tô na pôs Com o bem humano Com o bem humano A fumar minha pôs Vida continua Stay strong como humano de essa vez Da tua vidro pra não esqueces que eu sou nem quem tu és Web é quem cabeças aos pés Eu fui no volto, mano, chila Mesmo quando for tua vez Mas mesmo a memória pra cima O que é que tu fazias com a tua head na black? O que é que tu pensavas com a tua head na black? O que é que tu chamavas com a tua head na black? O que é que tu chamavas com a tua head na black? O que os dias só choravas com a tua head na black? O que as fujias só ficavas com a tua head na black? A cruz é que tu oravas com a tua head na placa Como é que te comporavas com a tua head na placa Diz-me como é que te comporavas com a tua head na placa